Ocupação da sede da IESA pelos trabalhadores comunicados de demissão entra no segundo dia. Grupo diz que não sai da empresa sem receber direitos trabalhistas. Departamento de Recursos Hídricos do Estado está implantando o sistema de monitoramento e alerta contra desastres. Boa tarde. Trabalhadores da IESA, óleo e gás que devem ser demitidos por causa do fim do contrato com a Petrobras têm reunião de conciliação com a empresa marcada pelo Ministério Público para amanhã. Para garantir o recebimento dos direitos trabalhistas, eles ocupam a sede da empresa encharqueadas desde ontem como forma de pressão. As cadeiras vazias dão ideia da quantidade de pessoas que vão ser demitidas. São 570 lugares no refeitório, que agora serve de alojamento para os funcionários. Eles ocuparam a fábrica em protesto pelas mil demissões e pelo não pagamento dos direitos trabalhistas. Seu Sebastião veio com uma mulher e três filhos do interior de São Paulo. Imaginava se aposentar aqui. Postei nessa empresa aqui que disse que o contrato era de 10 e podia ser prolongado até 25 anos, 30 anos. Os trabalhadores não têm prazo para desocupar a sede da empresa. Tudo vai depender de uma audiência marcada para amanhã no Ministério do Trabalho, com representantes da Petrobras e da IESA. O último salário recebido pelos funcionários foi no início de novembro. A indenização é estimada em 17 milhões de reais. A posição nossa é essa, que paga o pessoal, porque a gente não tem esperança mais de uma IESA continuar no polo. O que a gente quer realmente é que continue polo, mas com a empresa séria e que pague os funcionários. Os servidores do INSS realizam paralisação de 24 horas nesta quarta-feira. A mobilização foi reforçada na última semana com um dia nacional de luta. A categoria protesta contra o que entende ser o desmonte das agências da Previdência e a criminalização dos profissionais. Será distribuída uma carta aberta dos trabalhadores, da população e da imprensa. Em Porto Alegre, ocorre ato desde o início da manhã em frente ao prédio do IPASE, no centro da capital, onde são atendidos aproximadamente 200 grados por dia. O Rio Grande do Sul pode dar um salto de qualidade na prevenção dos danos causados pelos desastres climáticos. Um sistema de monitoramento vai integrar o Departamento de Recursos Hídricos e a Defesa Civil. Computadores ligados 24 horas por dia, gerando e monitorando dados meteorológicos e pontos críticos nas principais bacias do Rio Grande do Sul. É a sala de situação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado que está implantando o sistema de monitoramento e alerta contra desastres. A nossa ideia aqui é monitorar para acompanhar e dar informação para a Defesa Civil. E a ideia da Defesa Civil acompanhar é para ela ter justamente a informação para fazer a ação dela, que é a ação de prevenção, a ação de mitigação do evento, etc. Os técnicos contam com a previsão meteorológica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados do INPE são comparados com as informações da série histórica de chuvas dos últimos 30 anos, podendo alertar por município eventos extremos nas próximas horas. Já equipamentos como esse, instalado no CAIS de Porto Alegre, medem os níveis do rio ou lago, como o Guaíba, a quantidade de chuva no local, a pressão atmosférica e a temperatura. Hoje, são mais de 20 instalados, podendo chegar a 100 até o final de 2015. Essa rede, ligada via satélite, permite o acompanhamento praticamente em tempo real. O monitoramento vai permitir que a Defesa Civil seja alertada até 48 horas antes, no caso de enchentes, e até 4 meses antes, no caso de períodos prolongados de seca. A ideia é preparar os setores públicos e prevenir danos maiores à população, desde situações extremas, como foi o caso da enchente de São Lourenço do Sul em 2011, que vitimou 9 pessoas e atingiu pelo menos outras 20 mil. Até os eventos mais regulares, como as estiagens no período da produção, ou as cheias nos rios da região metropolitana. O estado do Rio Grande do Sul, comumente, ele sofre esse tipo de evento, evento climático extremo, e se nós não tivermos a mínima informação antecipada e monitoramento, a gente não consegue tomar as medidas necessárias, a gente não consegue fazer gestão da crise, gestão do risco. Os bairros atendidos pela Estação de Tratamento de Água, Belém Novo, em Porto Alegre, estão sem serviço desde amanhã desta quarta-feira. O motivo é uma operação de reforço do sistema realizado pelo DMAI. A previsão é de que o trabalho termine no início da tarde, o abastecimento seja retomado no decorrer da noite, com um provável atraso nas partes mais altas. Qualquer alteração na cor ou cheiro da água deve ser informada pelo telefone Fala Porto Alegre, 156. Os bairros afetados são Aberto dos Morros, Belém Novo, Chapéu do Sol, Hípica, Lajeado, Ponta Grossa, Restinga, Pitinga, Quirinas, Lami e parte da Lomba do Pinheiro. O Tribunal de Justiça do Estado deve propor uma lei de reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos do judiciário. Se a proposta for aprovada, o Rio Grande do Sul será pioneiro no país, implementando cotas raciais neste poder. A iniciativa de propor um sistema próprio de cotas surgiu após ser declarada inconstitucional para o judiciário, uma lei que prevê a reserva de vagas nos concursos públicos dos três poderes. A lei anterior foi considerada inconstitucional por vício de origem, ou seja, um deputado estadual teve a iniciativa do projeto de lei quando ele não poderia fazer isso, só poderia um chefe de poder. Agora, o próprio TJ analisa um anteprojeto de lei que destina 15% das vagas de servidores e magistrados para negros e pardos. O órgão especial do judiciário gaúcho, composto por 25 desembargadores, é responsável por julgar o anteprojeto de lei. Se for aprovado aqui, o texto passa para a apreciação da Assembleia Legislativa. O pedido para que o assunto fosse retomado no TJ foi feito por um conjunto de entidades, entre elas, a Júris. Ela entra como mais uma política afirmativa, que é justamente afirmar a igualdade. De fato, nós vamos ver que realmente o povo negro não está representado ainda nas relações de trabalho, tal qual a sua representação social. Hoje, no Tribunal de Justiça, dos cerca de 700 a 800 magistrados de primeiro e segundo grau, somente dois são negros. E isso repercute nos valores, nas verdades da instituição. E é importante que haja uma inserção do negro, a inserção de outras pessoas, de outras verdades e outras vivências naquele ambiente, para que a instituição se torne mais pujante, mais apta a entender a realidade das ruas. Para este juiz, a implantação do sistema de cotas no judiciário é uma medida necessária. No entanto, determinados critérios devem ser considerados. No fundo, essa é uma desigualdade que se cria para superar outras desigualdades, inclusive estruturais, socioeconômicas, às vezes até culturais. E é por isso também que elas têm que ser feitas com cautela, têm que ser feitas de forma proporcional, respeitando evidentemente esses percentuais da população, que aqui é o que está ocorrendo. E, ao mesmo tempo, elas devem ser, em princípio, temporárias, o que também está previsto, pelo menos, na legislação federal. São dez anos. E, evidentemente, que o legislador tem uma certa margem de manobra para até aumentar esses prazos. Também está sendo discutida a forma como o candidato vai comprovar ser negro ou pardo. Em princípio, o que se tem utilizado é a autodeclaração. Embora, muitas vezes, a autodeclaração tenha dado um para-efeito estranho, que alguns candidatos que não se autodeclararam afrodescendentes e depois empugnam aqueles que assim o fizeram, porque a disputa pelas vagas é muito acirrada. Mas, certamente, haverá uma maneira. Isso nem de longe é um entrave. É apenas algo que deve ser muito bem discutido e aperfeiçoado. Me parece que a autodeclaração é, em primeiro lugar, menos interventiva na esfera da personalidade. Ela transfere para a pessoa a responsabilidade de fazer essa declaração, portanto, invade menos a esfera da privacidade, da intimidade da pessoa e também transfere para a pessoa essa responsabilidade. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi entregue à presidenta Dilma Rousseff nesta manhã, Dia Internacional dos Direitos Humanos. O documento trata das violações desses direitos cometidas entre 1946 e 1988. O foco são os atos ocorridos durante a ditadura militar. A presidenta, que é expresa política, se emocionou a receber o documento e afirmou que ele marca o resultado de um esforço pela busca da verdade histórica. Uma das principais recomendações do texto, refere-se à criação de um órgão público para dar resseguimento aos trabalhos. O programa Cidadania da TVE foi premiado na categoria Jornalismo do Prêmio Legislativo Municipal de Direitos Humanos. A cerimônia de entrega dos troféus ocorreu ontem à noite na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O prêmio foi entregue a lideranças comunitárias, entidades sociais e governamentais que se destacam com iniciativas pelo bem comum. Na categoria Educação e Direitos Humanos, o projeto Voz Chica foi o premiado, graças à atuação de pessoas voluntárias em uma comunidade carente da capital. A gente não é ONG, não tem grana e trabalha com amizades, Então o projeto Voz Chica é uma atitude, que a gente cansou de esperar, que as pessoas fizessem, então a gente resolveu fazer, arregaça as mãos, as mangas e vamos à luta. Na categoria Jornalismo, o prêmio ficou com a TVE pelo programa Cidadania. Com entrevistas e reportagens, o programa mostra como as pessoas se mobilizam para que os direitos humanos sejam respeitados. Isso significa que a gente está no caminho certo, sempre abraçado aos movimentos sociais, divulgando o que essa nossa comunidade faz, especialmente na TVE, que é a TV pública dos gaúchos. E a gente não divulga só Porto Alegre, a gente divulga todo o interior do Estado, a gente conversa com o que as pessoas estão fazendo nas suas áreas, nas suas áreas sociais, nas suas áreas de atividade. Programa de meia hora, entrevista, a gente consegue relativamente aprofundar temas que a gente não vê na televisão. Então esse espaço permite isso, a gente consegue dar visibilidade para esses temas que são tão importantes. Prestigiar com o prêmio quem promove os direitos humanos e a segurança pública é a proposta da Câmara de Vereadores. Dá visibilidade para boas práticas, tanto sociais, de lideranças comunitárias, de movimentos sociais, quanto de instituições, de servidores públicos, que fizeram de uma outra forma o seu trabalho e têm alcançado bons resultados para prevenir a violência. Centenas de pessoas assistiram ontem à noite ao Concerto Solidário de Natal realizado na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. O objetivo foi arrecadar brinquedos para crianças de comunidades carentes. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias, depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos à manhã meio de 30. A Catedral Metropolitana de Porto Alegre.